E agora aquele momento bacana do TVC, agora que é entrega de prêmios. Ontem, nós fizemos aí o sorteio, né, do tanque cheio. Na verdade, 150 reais pra pessoa poder abastecer o carro, a moto. Vai que tem um caminhão. Caminhão não vai fazer muito, né? Avião não dá, né? Também não. Mas, mas... Mas... O 150 tá aí, não dá? Não, vamos trocar, né? 50 é seu. Obrigado. E 100 é meu. Só que esse 50 aqui tem dono, dona Mari Verda? Tem. A Regina já está aqui. Regina, por favor, pode entrar aqui. Regina já está aqui. E ela vai levar 150 reais pra casa, porque ela participou... Bom dia, Regina. Bom dia. Tudo bem? Feliz? Fala perto do microfone. Muito. Muito feliz. Moradora de qual bairro? Carioca. Lá no Jardim Carioca. Acompanha sempre o TVC? Sim, sempre. Todo dia? Todo dia. Qual que é? Você sempre participa também das promoções? Sim, sim. Da cesta? Isso. Do gás? Isso. Do tanque? Exatamente. E foi a primeira vez? Sim. Como é que foi ter assistido a gente anunciar o seu nome? Foi muito emocionante. Nossa, eu nem acreditei na hora. Eu fiquei muito feliz. Que bom. Eu liguei pra ela hoje e falei assim, você foi a sorteada do tanque cheio, a gente está aguardando você. Ela falou assim, eu assisti ontem, muito obrigada. Que bom, então. Eu acho que melhor do que quando a gente liga, né, Israel? Melhor é quando a pessoa assiste. Passa pra ela, então. Ah, eu queria. Muito obrigado. 150 reais pra você. Tem moto ou carro? Moto. Moto? Tá vazio já? Tá. Tava precisando. Vai dar umas duas tanqueadas, então, se for moto, né? Verdade. Olha aí, que bacana, hein? Bom, fala pra esse pessoal de casa aí que ainda não acredita aí nas nossas promoções. Assistam o TVC e participem, que uma hora chega a ver de vocês. Aí, tá vendo? Muito bem, então. Olha, deixa eu mandar um abraço aí pro pessoal do Jardim Carioca. Tem pé quente aí na região, hein? Tem, Israel. Então, bora participar, porque hoje temos? Hoje temos da nossa casa pra sua casa. Nós temos um ventilador, viu gente? Tá calor. Um ventilador, pelo amor de Deus, que eu tô aqui derretendo Dona Mário Verdade. Não podemos, é presente da nossa audiência. Mas quem ganha, ela vai aceitar. Eu converso. Então, não vai brigar? Então, vamos ligar. Regina, tá aí, então, o seu prêmio entregue, certo? Certo, muito obrigado. Vai continuar assistindo? Sim, com certeza. Já tá sabendo a promoção só da Pé Quem Quer? Sim, já tô sabendo. De repente, ó, metade da grana você põe em gasolina e a outra metade você compra nas lojas participantes? Com certeza. E? E ganha o prêmio. E faz o cadastro? Sim. Ou você pode, muito bem lembrar, você pode ganhar duas vezes. Pode. Vou te dar a dica. Você vai pegar esse 150 e vai direto lá no posto BRNK ou no Paraty. No Paraty, isso mesmo. Põe 100, dá ou não? Dá. Dá? Dá. Põe 100 reais, não, melhor, põe 100 reais lá. Gasolina, R$4,99. Na hora que você abastecer, você pede pro clienteista o QR Code pra você fazer ali o preenchimento do seu cadastro. Certo. Você já tem um cupom. Certo? Exatamente. Os outros 50, você escolhe das mais diversas lojas de segmentos, faz novamente outra compra e você já terá dois cupons. Tua chance de ganhar. Exatamente, sim, com certeza. E você pode ganhar uma bicicleta elétrica, assim como a Lucilena ganhou. E você pode também concorrer toda sexta-feira a 500 reais. Certo. Tá vendo? Tá aqui, ó. Tá explicado. Obrigado novamente. Obrigada. Feliz ano novo. Muito obrigada. Prosperidade pra sua vida, pra sua família. Quer mandar um beijo pra alguém? Feliz ano novo. Quer mandar um beijo pra alguém de casa? Um beijo pra toda a minha família. Tá assistindo? Sim, sim, com certeza. Quem tá lá na sua casa? Meu marido. É, como que é o nome dele? Geraldo. Ô, Geraldo. Um beijo pra você, Geraldo. Você viu que eu entreguei. Tá na mão dela, viu, Geraldo? Geraldo, não vai chegar pra você. Vai passar lá, abastecer a moto. Não vai chegar. Não vai, Israel. Vai? Não vai. Mas vocês vão ganhar na promoção, só andar pé quem quer. Já pensou? Oi, tô falando. Calma, Geraldo. Tem filhos? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Tá bom, tá bom. O horário não permite. Por que tem crianças na sala? Não pode falar bobagem. E as mães do sindicato que ficaram me querendo protestar. Obrigado, tá bom, minha querida? Obrigada. Pode sair por aqui. Feliz ano novo. Pode levar comigo. Pode levar com você. Não pra casa. Só deixa ali com a produção. Eu não vou levar com a produção. Então é isso. Tá bom? Eu não vou levar com a produção, né? Não pode levar com a produção. Então com a produção disseka Ireneupi, please. Tchau, tchau.